As minhas minions, coloca lá para a gente lá, meus escravos. Por enquanto, todos que estão jogando neste game são escravos da Gloom. Põe caixita. Nossa, quase esse bicho me pega, olha só. Ele é muito terrible mesmo. Vamos correr aqui e ver. Ah, Sobru, vem atrás de mim que estou planejando um terrible capturamento para você. Ah, 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 ah. Ah, Sobru, estou aqui para dominar o planeta do Blue, isso mesmo. Fiquei sabendo que ele está dominando este mapa. Então vem comigo e se inscreve no canal. Os meus minions já passaram por aqui. Eu já mandei eles na nossa primeira missão. Para a gente poder capturar estes monstrinhos aqui para nossas missões. Por aí, para o nosso mundo. Isso mesmo. Vamos ver o que tem aqui neste banheiro fedido. Não tem nada neste banheiro. Vamos ver o que tem para cá para a gente. Ah, ele ali. É ele que eu preciso capturar para levar para a minha subterrânea. Para poder fazer várias missões. Então venha com o Gru e se inscreve no canal. Os meus minions já vieram por aqui. Só que nada fizeram de mal. Esse Blue é muito esquisito. Ele é muito azulzão. Quanto mais esse Blue corre atrás da gente, mais esquisitozão ele fica. Então venham comigo, meus inscritos, meus amiguinhos. Eu sou o Gru. Estou aqui para dominar este universo do azul babão. Onde estão as minhas minions? Onde estão as minhas minions? Fiquei sabendo por eles que teremos que catar algumas cubas, né? Algumas cubas. Aqui uma cuba aqui. Achamos uma cuba. Então segue a gente no canal. E a gente vai ser muito amigo. E vai ser muito amigal. Ah, 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 ah. Cadê você, seus Rainbow Frienders? Os Rainbow Frienders. Temos que procurar vocês para capturar e montar a nossa... Levar tools para nossas brases secretas. Vamos lá. Se inscreve no canal. Deixa o seu like que eu vou mandar mais minions para cá. E deixe nas comentários que eu vou responder a todas vocês. Bora lá. Ele quase nos pegou. Ele passou por cima de nós e está vindo bem em cima de mim. Cadê a Blue? Cadê a Blue? Ah, ele é muito safadão. Muito safadão esse Blue. Preciso capturá-lo. Ué, por que apareceu aqui? Isso aqui não estava aqui alguns tempos atrás. Estão atualizando os Rainbow Frienders só porque eu estou querendo capturar a Blue? Ah lá, de novo. Ele não consegue ficar sem mim. Então o Tênis quer correr dele. Ele ainda continua vindo atrás da gente. Preciso dar a volta. Cadê as minhas minions? Não saber onde foi parar minhas minions para planejar mais um plano terrible para nós dominar o mundo e o planeta Terra. Ah, e aí o que aconteceu? Cadê a Blue? A minha cuba sumir? Por que minha cuba sumir de mim? Aqui a minha cuba. Alguém pegou minha cuba. Onde foi parar minhas cuba? Vamos lá com o nosso amiguito. Ele acabou roubando nós. Teremos que planejar. Planejar uma coisa para ele. Segue a gente no canal. Estamos aqui no Orlobre. No Orlobre. Cadê minhas minions? Será que as minhas minions estão por aqui? Preciso de minhas minions para fazer um plano terrible. Nos segue no canal e venha fazer parte da nossa família. Ha, 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 ha. Min ser Gru. Estomermo. Min transformaste em Gru e fazer plano terrible para capturar estes monstritos que tem aqui nesse Wemble Frienders. Venha comigo. Vamos lá planejar vários truques aqui. Vários truques e poder capturar estes monstritos que estão aqui nos Wemble Frienders. Vamos colocar estes biscoititos aqui que nós não precisaremos deles por enquanto, né? Mais um biscoito aqui. O que nós iremos fazer com este bastante biscoito? Será que nós iremos planejar um terrible assalto? Cadê a Blue? Preciso saber onde está esta Blue e os monstritos aqui dos Wemble Frienders. que eu preciso levar para capturá-los e levar para um lugar bem terrible? Quem é aquele monstrito azul ali? Galerinha, se inscreve no canal, deixa o like e venha fazer parte da família da Cebola Games. Quem é este monstrinho a verdinha? A monstrinha a verdinha. Será que é um brócolis? Será que é algum tipo de salada? Nós não comemos salada aqui. Então, vamos ver atrás desta monstrinha se nós conseguiremos capturar esta monstrinha. Deixe seu like e se inscreve no canal e venha fazer parte da família do Cebola Games. Que nos deixou utilizar os canais dele para a gente tentar capturar esta monstrinha. De a Blue, a Green, a Red. A todos os monstrinha que aqui dentro está. Vamos levar esta salgadinha para aquele lugar lá para ver se conseguiremos capturar algum monstrinho. E deixa seu like. Voltamos para a lobby. Então, vamos contar uma história para você. As Minions estavam perdidas por aí. E eu mandei elas vim aqui para planejar um plano terrible. Se você quiser ver mais plano, se inscreve no canal e nos segue para ver todos os planos. Voltamos aqui para poder capturar a monstrinha que aqui na Rainbow Finder há de estar. Pegamos estas lâmpadas aqui e vamos ver o que nós poderemos fazer com estas lâmpadas aqui estar. Deixa teu like e se inscreve no canal. Cadê as minhas Minions? Minhas Minions estão perdidas por aqui. Não achei mais onde estão minhas Minions. Estão muitos sumidas. Agora fiquei sabendo que há outro monstro aqui neste lindo jogo de Rainbow Friends. Se tu queres jogar com a gente aqui, ali, preciso capturar esta monstrinha aqui. Olha. E corre. Corre porque está vendo a Blue. Está vendo aí. Deixa teu like, senão Blue vai pegar a gente. Quem é esta monstrinha aqui? Que passarás? Meu Deus do céu. Escondi dentro da caixa. Onde for parar as monstrinhas e eu caber escondendo dentro desta caixa que está aqui. Fiquei muito com medo de nos pegarem. Será que eles ainda estão aqui? Por um frio, por um frio, aquele verdinho ali, eu preciso capturá-lo para um belo plano que eu estou a planejar aqui. Vamos pegar mais uma luzinha aqui para a gente fazer os nossos pequenos terribles planos. Mr. Glue. Mr. Glue. Estou planejando. Ih, está vindo mais um sapito verde. Vamos correr, senão aquele bicho laranjita vem pegar a gente. Deixa o like e se inscreve no teu canal. Colocamos algumas lâmpadas aqui. Minha nariz coçar. Tu percebeis o tamanho de minha nariz? Mas que escorredom é este aqui dentro desta salita? Não pagaram a conta de luz. Gru vai planejar um terrible, um terrible plano para pegar quem pagou a luz aqui. Então me segue aqui que tem mais plano para vocês também, escritós. Cadê meus minions? Rá, meu plano está perfeito agora. Teremos que pegar umas luzes aqui. Vamos arrobar esta lâmpada para nós poder capturar no final deste game a Blue. O que será que irá acontecer com a Blue quando nós chegarmos ao final do game? Bora lá então. Se inscreve no canal. Me segue e vem ver o que vai acontecer. O que vai acontecer neste terrible, incrível jogo na final. Vamos entrar nesta salita aqui que aqui sempre tem alguma coisa, né? Por enquanto aqui não tem nada. Cadeira está livre, monstro. Olha lá, a Blue acabou de ir para lá. Muito terrible mesmo. Precisamos conversar sobre... Era para colocar estas cositas aqui? Ah sim, então coloqueremos certos e não erramos mais. Cadê as minhas minions? Coloca lá para a gente lá, meus escravos. Por enquanto todos que estão jogando neste game são escravos da Blue. Põe caixita. Nossa, quase esse bicho me pega. Olha só. Ele é muito terrible mesmo. Vamos correr aqui e ver. Ah, sobrou. Vem atrás de mim que estou planejando um terrible capturamento para você. Então vem atrás de mim, venha. É aqui que eu preciso de você. Venha, venha. Corre atrás bem de mim. Que eu preciso capturá-lo e levar para o meu subterrâneo. Que eu tenho um belo planejamento para você. Onde estão todos os Rainbow Friends? Já daqui a pouco vem o laranjito. Eu não preciso de laranjito. Eu preciso só de Blue. Deixa o like e se inscreve no nosso canal. Cadê as minhas minions? O Blue está ficando louco. A Blue está bem louquinha mesmo. Ele está vindo atrás de mim. Eu vou colocar a caixita. Olha lá. Ele agora está passando ali. Como se nada tivesse acontecido, né? A Blue completamente louca. Cadê os outros Rainbow Friends? Onde estão todos os Rainbow Friends? Precisamos capturá-los para planejar os nossos planos. Preciso de lapilhas para poder funcionar a minha. Até fiquei sem voz porque pensei muito nas minhas minions. Estão todas perdidas por aí. Não saber onde foi parar as minhas minions. Vamos para cá ou para lá. Todos estão perdidos. Não consigo achar ninguém neste game. Será que estamos só neste videogame? Ah, achamos uma pilita aqui. Onde tudo começou e o laranja quase. O laranja não. O verde quase nos captura. Estamos precisando achar mais pilhas. Olha lá. Meu amigo está com uma pilha. Vou seguir ele para poder a gente fazer o nosso plano terrible no final do game. Fica aí e se inscreva no canal. Bem amigo, para cá amigo. Tu está com uma pilha? Que pilha é essa? Qual a marca desta pilha? Vocês sabem? Vou botar essa pilha aqui antes que ela some para o fim do mundo. A lá o laranja de novo está vindo. Aonde as Rainbow Frienders foram parar? Vamos procurar mais carxitas. Mais pilhasita. Cadê os nossos amigos? Onde foi parar? Eu preciso de minhas minions para poder achar os Rainbow Friends. O que será? O que plano que eu vou fazer no final do game com estes Rainbow Friends? Que nós iremos capturá-los para os nossos planos terribles? Estamos planejando muitas coisas com estes Rainbow Frienders. Primeiramente, vamos lá. De 1 a 3. Dominar o mundo. Quem aí concorda que devemos dominar o mundo? Segundo, fazer os Rainbow Frienders de nossos escravitos. E a terceira, já sei o que nós iremos fazer. Nós iremos fazer as Rainbow Frienders ser escrava dos meus minions. Isso mesmo. As minhas minions vão ter um escravo para eles. As Rainbow Frienders. Então, são três coisas que o Rainbow Frienders irá fazer para nós. Pronto. Vamos agora capturar as Rainbow Frienders, né? Para poder fazer eles de nossos escravitos. Isso mesmo. Quem aí quer planejar as Rainbow Frienders ser nossos escravos? Olha lá. A Blue está ali. Ela está acordando. Ela ou ele? O que vocês acham que são, galerinha? É a Blue ou o Blue? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vamos ver o que ele vai fazer conosco aqui. Ele foi lá atrás dos outros. Então, vamos correr para cá. Para ver se eles conseguem planejar alguma coisa para capturar a Blue. Olha! Já era. Vamos lá. Agora a gente tem que passar os Rainbow Friends. A mim esqueceram de pegar o meu chapéu. Ninguém me avisasse que eu terei que pegar o meu chapéu. Então, fiquem o meu chapéu. Quem vai partir esse bolo aqui para nós com o mesmo? Vai estourar esse balão. E um, dois, três e já. Deixa o like e se inscreve no canal. Vem a Blue. Vem. Estamos planejando para capturar você aqui nos Rainbow Friends. Vamos, galera. Vocês estão todos me escravo. Tira este cubos aí para mim. Porque eu não estou com vontade de trabalhar. Vocês vão trabalhar e eu sou o mandão. Eu vou mandar em tu. Todos vocês aí. Se inscreve no canal se vocês querem ser mandado pelo canal de Cebola Games. Que eu vou mandar no Cebola Games também. Ele não irá fazer mais nada neste mundo. A Blue está vindo. Ele bugou ali um pouco. Então, vem ali atrás de nós. Se você é forte, a Blue. Deixe aquele like para nós. Cadê ele? Ele é muito lento. Então, se inscreve no canal que você é mais rápido que ele, né? Ele é estranho mesmo. Ele parece um balão azul. Vem para cá. Passa para cá também. Será que ele vai quebrar ali? Ele é muito estranho mesmo. Então, deixa o teu like e se inscreve no canal. Se você quer fazer parte da família Cebola Games. Que eu vou dominar o canal do Cebola Games. E tchau, tchau. Até a próxima. Cadê as minhas minions? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.